A partir de agora, você vai ouvir o melhor da música nordestina, com vocês, Mina, o Seresteiro. Música Eu queria apenas um colo pra poder dormir, a madrugada é muito fria, e eu aqui, esperando ninguém. Eu queria apenas um abraço e um sorriso de você, deixa seu corpo aquecer, comer. Eu sou alguém, eu sou alguém. Música 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 Já é de manhã, mais um dia de rotina e eu no sufoco As horas vão passando e eu sofrendo quase dobro Parece que o relógio só para na madrugada É madrugada, não dormi Até agora Já não sei mais o que fazer Será que ela está pensando em mim também? Ou será que ela só pensa em me esquecer? Abro a janela E fico olhando a rua É vazio o meu quarto sem você As luzes da cidade se apagaram Mas foram testemunhos do meu sofrer Foi mais uma noite E da janela do meu quarto fiquei olhando a rua E no meu pensamento eu te via quase nua E nesse desespero não pensava mais em nada Já é de manhã, mais um dia de rotina e eu no sufoco As horas vão passando e eu sofrendo quase dobro Parece que o relógio só para na madrugada E no meu pensamento eu te via quase dobro E no meu pensamento eu te via quase dobro Eu não tenho culpa Se é você que está sofrendo Cada dia estou querendo Um novo amor na minha vida Mas sem você Eu confesso que é tão vazio A minha vida não tem sentido O meu peito está ferido O tempo passa e a saudade me machuca Já não suporto sofrer tanto por você Não adianta tudo, tudo que eu falei Não importa, eu pensei Você só me faz sofrer Você não sabe o que é amor Você não sabe gostar de ninguém Você não sabe o que é sentimento E fica nesse vai e vem A vida não é só de rosas Essa é a pura verdade Acorda, menina, acorda E volta pra realidade O tempo passa e a saudade me machuca Já não suporto sofrer tanto por você Não adianta tudo, tudo que eu falei Não importa, eu pensei Você só me faz sofrer Você não sabe o que é amor Você não sabe gostar de ninguém Você não sabe o que é sentimento E fica nesse vai e vem A vida não é só de rosas Essa é a pura verdade Acorda, menina, acorda E volta pra realidade Acorda, menina, acorda Você não sabe o que é amor Você não sabe gostar de ninguém Você não sabe o que é sentimento E fica nesse vai e vem A vida não é só de rosas Essa é a pura verdade Acorda, menina, acorda E volta pra realidade Acorda, menina, acorda E volta pra realidade Acorda, menina, acorda E volta pra realidade Música Música Por que você não se manca? Por que você não discorda? Música Ficar longe de mim Música Por favor vai embora Esqueça que eu existo Música Que eu também vou te esquecer Música Vou te arrancar de mim Música O que eu não quero é sofrer Música Quando você falou que me amava eu acreditei Hoje depois de tanto tempo Confesso que me enganei Mas nessa vida nunca é tarde Pra voltar atrás e se arrepender Por favor pode ir embora Procure em me esquecer Por favor pode ir embora Procure em me esquecer Tudo acabado Não quero mais nada contigo Talvez tem como amigo Foi você quem fez assim Música Cai fora Mulher que não tem coração Me deixou na contramão Nosso amor chegou ao fim Música Música Quando você falou que me amava eu acreditei Hoje depois de tanto tempo Confesso que me enganei Mas nessa vida nunca é tarde Pra voltar atrás e se arrepender Por favor pode ir embora Procure em me esquecer Por favor pode ir embora Procure em me esquecer Tudo acabado Tudo acabado Não quero mais nada contigo Talvez nem como amigo Foi você quem fez assim Cai fora Mulher que não tem coração Me deixou na contramão Nosso amor chegou ao fim Cai fora Mulher que não tem coração Me deixou na contramão Me deixou na contramão Nosso amor chegou ao fim 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 Hoje estou tão triste Hoje estou tão triste Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Vou procurar outro caminho Pra seguir Eu sei que não vai ser fácil Mas mesmo assim eu vou tentando Olha o que eu mais quero Olha o que eu mais quero É não te ver sofrer Olha esse amor é proibir Não deve insistir Vamos por um fim em tudo O que você quer de mim Será que você não entende Será que você não entende Que não pode existir Loucura de amor entre nós dois Por que pensa assim Quem Quem nunca se apaixonou Quem nunca sofreu de amor E uma desilusão E uma desilusão na vida E você Me insiste tanto em me querer Não procuro mais você Tô fora de amor proibido Quem Quem nunca se apaixonou Quem nunca sofreu de amor E uma desilusão na vida Você Me insiste tanto em me querer Não procuro mais você Tô fora de amor proibido Tô fora de amor proibido Tô fora de amor proibido Tchau Olha, eu não queria que isso fosse acontecer Fugia da realidade só pra me proteger Quantas vezes eu neguei um contato com você Inventava milhões de coisas só pra me proteger Mas nada adiantou, não dá mais pra viver assim Vivendo um sonho de amor Esquecendo o que existe em volta de mim Sonhos e fantasias acabou O seu beijo me enfeitiçou Não fujo mais da realidade Você é a razão da minha vida Não quero mais uma saída Pra nunca mais sentir saudade Não quero mais da realidade Mas nada adiantou Não dá mais pra viver assim Vivendo um sonho de amor Esquecendo o que existe em volta de mim Sonhos e fantasias acabou O seu beijo me enfeitiçou Não fujo mais da realidade Você é a razão da minha vida Não quero mais da realidade Não quero mais uma saída Pra nunca mais sentir saudade Sonhos e fantasias Sonhos e fantasias acabou Sonhos e fantasias acabou O seu beijo me enfeitiçou Não fujo mais da realidade Você é a razão da minha vida Não quero mais da realidade Não quero mais uma saída Pra nunca mais sentir saudade Você é a razão da minha vida Pense em tudo que eu vou falar Não deixe nada sem poder pensar Acredite mais em mim Filha, tudo isso é pro seu bem Se você sofre, eu sofro também Filha, não é bem assim Você chega e de repente sai Nem sequer fala onde vai Não que eu queira te proibir Filha, a vida não é só ilusão Às vezes precisa ferir o coração E outro caminho seguir Mesmo querendo falar que não dá mais Precisa agir para não sofrer mais Depende de nós, queremos agir Na vida, às vezes, a gente não sabe o que faz Pensa que está tudo certo Peça que sabe demais Filha, você é criança e faz parte da minha vida Jorei quando você nasceu Oh, minha filha querida Você chega e de repente sai Nem sequer fala onde vai Nem sequer fala onde vai Não que eu queira te proibir Filha, a vida não é só ilusão Às vezes precisa ferir o coração E outro caminho seguir Mesmo querendo falar que não dá mais Precisa agir para não sofrer mais Depende de nós, queremos agir Te asseguro que os meus conselhos É pra te ver feliz Posso ser muito careta Posso ser chato demais Filha, o caminho mais certo é a gente que faz Siga o seu destino Mas ouça o seu pai Siga o seu destino Mas ouça o seu pai Siga o seu destino Mas ouça o seu pai Amém. Quanto tempo faz, que eu não te vejo mais, hoje sonhei com você, foi tudo tão rápido, foi um furacão, e desapareceu. Você sumiu no ar, mas deixou um olhar, que me enfeitiçou, só mais uma vez, quero te convencer, a construir o nosso amor. Onde anda você? Onde anda você? Saiu tão de repente, se é muita gente, não pode acabar. Onde anda você? Onde anda você? O seu coração não tem juízo não, e não sabe o que é amar. Música Quanto tempo faz, que eu não te vejo mais, hoje sonhei com você, foi tudo tão rápido, foi um furacão, e desapareceu. Você sumiu no ar, mas deixou um olhar, que me enfeitiçou. Onde anda você? Onde anda você? Onde anda você? Saiu tão de repente, se é muita gente, não pode acabar. Onde anda você? 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 O seu coração não tem juízo não, e não sabe o que é amar. O seu coração não tem juízo não, e não sabe o que é amar. O seu coração não tem juízo não, e não sabe o que é amar. O seu coração não tem juízo não, e não sabe o que é amar. O seu coração não tem juízo não, e não sabe o que é amar. O seu coração não tem juízo não, e não sabe o que é amar. O seu coração não tem juízo não, e não sabe o que é amar. Do meu passado Alguns momentos Tão difíceis Que comigo Aconteceu Eu era Uma criança Como tantas Do interior Na vida Desde pequeno Lutando pra Sobreviver Com seis anos de idade Já enfrentava A jornada De manhã Ia na roça Ia tarde Ia estudar Todos os dias Da semana Não tinha tempo De brincar Com muita luta E sacrifício É que podemos Vencer Essas lembranças Da minha mente Não vão se apagar Uma criança Tão inocente Não consegue Imaginar Que o mundo É uma bola E nela Giramos Sem parar Amanhã Em barco Sem destino Nas voltas Que o mundo Dá Amanhã Em barco Sem destino Nas voltas Que o mundo Dá Hoje sou grande Mudou minha vida Lutei demais E consegui Sair lá da roça Na cidade grande O que eu não tinha Eu construí O que eu não quero É sofrer de novo Mas não esqueça O que sofrer Se for Nascer Enviado No interior Hoje sou grande Mudou minha vida Lutei demais E consegui Sair lá da roça Na cidade grande O que eu não tinha Eu construí O que eu não quero É sofrer de novo Mas não esqueça O que sofrer Se for Nascer E criado No interior O que eu não quero É sofrer De novo Mas não esqueça O que sofrer Se for Nascer E criado No interior 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 Você com esse seu jeitinho doce de me olhar Fez de tudo pra chamar a minha atenção Fiquei no desespero, sem saber o que fazer Não sabia se te olhava, não queria me esconder É quase meia noite, eu sozinho no salão Pensei comigo mesmo, vou tirar para dançar De repente apareceu alguém e te beijou E meu mundo desabar, não dou sorte no amor Porque tem que ser assim, me enganei no seu olhar Ela já tem namorado, eu não consigo disfarçar Meu Deus, como eu queria que tudo fosse diferente Esse amor é proibido, machuca o coração da gente Eu não sou um brinquedo, sei que você brinca e joga fora Dessa vez eu me dei mal, desisti, tô indo embora Eu não sou um brinquedo seu, que você brinca e joga fora Dessa vez eu me dei mal, desisti, tô indo embora Por que tem que ser assim, me enganei no seu olhar Ela já tem namorado, eu não consigo disfarçar Meu Deus, como eu queria que tudo fosse diferente Esse amor é proibido, machuca o coração da gente Eu não sou um brinquedo seu, que você brinca e joga fora Dessa vez eu me dei mal, desisti, tô indo embora Eu não sou um brinquedo seu, que você brinca e joga fora Dessa vez eu me dei mal, desisti, tô indo embora Eu não sou um brinquedo seu, que você brinca e joga fora Dessa vez eu me dei mal, desisti, tô indo embora Eu não sou um brinquedo seu, que você brinca e joga fora Eu não sou um brinquedo seu, que você brinca e joga fora Hoje já completa mais uma semana E nada de você telefonar Eu fico o meu tempo inteiro no portão Esperando uma carta e nada de chegar Quando você se foi, você me prometeu Que nada neste mundo ia nos separar Mas sempre depois de todo este tempo Acabou-se a esperança Eu vou acreditar Eu vou acreditar Que você já tem alguém que me esqueceu Eu não suporto vê-la com outro alguém que não seja ele É uma barra, é difícil viver assim Meu Deus, não pode ser Diga que isso é mentira, é um pesadelo Senhor me disse por verdade Por favor, atenda meu apelo Traga essa mulher de volta para mim Eu vou acreditar Que você já tem alguém que me esqueceu Que você já tem alguém que me esqueceu Eu não suporto vê-la com outro alguém que não seja ele É uma barra, é difícil viver assim Meu Deus, não pode ser Diga que isso é mentira, é um pesadelo Senhor me disse por verdade Por favor, atenda meu apelo Traga essa mulher de volta para mim Traga essa mulher de volta para mim Traga essa mulher De volta para mim De volta para mim De volta para mim O tempo já passou Quanto tempo estou aqui A saudade que eu sinto de você É muito grande Eu preciso tanto um dia E aí te ver Eu preciso tanto um dia E aí te ver Saiba que eu te amo tanto Foi você que me deu a luz É por isso minha mãe Que eu preciso Da sua bênção Eu preciso tanto um dia E aí te ver Eu preciso tanto um dia E aí Viver tão longe de você Minha mãe Se Deus quiser Até um dia voltarei Viver tão longe de você Essa distância Mãe 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 Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Um dia voltarei Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Um dia voltarei Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Um dia voltarei Um dia voltarei E aí Um dia voltarei Um dia voltarei Um dia voltarei Um dia voltarei me correndo, volte para os braços meus. Vem que eu estou sofrendo, estou quase morrendo, volte pelo amor de Deus. A saudade é demais, não suporto tanta dor. Vem salvar meu coração, chega de ingratidão, venha por favor. Vem salvar meu coração, chega de ingratidão, venha por favor. Volte depressa para mim, vem correndo, já lhe esperei demais, estou sofrendo. A minha vontade é grande, de te abraçar, e nunca mais quero sofrer, eu não quero te perder, vem comigo ficar. Sentindo a sua falta, o meu corpo está em chama, quero sentir o seu perfume, rolando em nossa cama. Volte depressa para mim, o tempo está passando, uma noite sem você. Quero continuar sonhando, uma noite sem você. Quero continuar sonhando. Sentindo a sua falta, o meu corpo está em chama, Quero sentir o seu perfume, rolando em nossa cama. Volte depressa para mim, o tempo está passando, uma noite sem você. Quero continuar sonhando, uma noite sem você. Quero continuar sonhando, uma noite sem você. Quero continuar sonhando, uma noite sem você. Quero continuar sonhando. Uma noite sem você. Quero continuar sonhando. Uma noite sem você. Quero continuar sonhando. E aí G1 3 5 5 5 Legenda por Sônia Ruberti